E o idoso foi vítima de uma tentativa de homicídio, levou facadas pelo corpo agora há pouco no Jardim União da Vitória, zona sul da cidade. Wesley Lemos está lá e ao vivo tem as informações. Wesley, está de saúde desse idoso, é grave? Cid, ele está sendo atendido neste momento pelos socorristas do SEAT com o apoio médico do SAMU, na rua 8 de março, no conjunto União da Vitória, na zona sul de Londrina. Esse idoso, Cid, ele foi alvo aí de pelo menos quatro facadas, uma na região do rosto, outra no braço e alguns golpes nas costas. Ainda não sabemos quantas facadas esse idoso sofreu. Quando a equipe do SEAT chegou no local, ele estava conversando, consciente, mas a situação é muito preocupante. Ele está sendo atendido neste momento, então, pela equipe médica do SAMU, aqui no União da Vitória. As informações que nós temos até o momento, Cid, que ele mora em uma residência que fica logo aqui na esquina e que alguns homens, então, teriam se aproximado e desferido diversas facadas contra este idoso. Ele tem 65 anos. Ainda não tem o nome do idoso. A ocorrência está acontecendo neste momento, né, Cid? Ele está sendo atendido dentro da ambulância do SEAT, ainda consciente ali, conversando com os socorristas. Eu consigo perceber que ele está falando neste momento, mas a situação realmente é muito preocupante. Nós temos a informação que esses agressores, então, seria mais de um agressor que teriam utilizado uma peixeira, ou seja, uma faca grande para cometer este crime, essa tentativa de homicídio aqui no União da Vitória. A arma utilizada neste crime não está aqui no local, não consigo visualizar a arma. A polícia militar também já está no local, socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU. A situação é preocupante e, claro, nós vamos continuar acompanhando este caso aqui no União da Vitória. E quando eu tiver mais informações, Cid, eu posso retornar aqui no Tarouba Urgente. Por enquanto é isso, o idoso está sendo atendido neste momento, situação grave na Zona Sul de Londrina. Beleza, Wesley, obrigado pelos detalhes, tá? O Wesley ao vivo lá com a nossa equipe, né, trazendo todas as informações sobre esta tentativa de homicídio que leva um cidadão a ir lá e desferir vários golpes contra um idoso. O que o idoso fez para que recebesse tantos golpes de faca assim? A polícia está investigando e a qualquer momento a gente volta com outras informações. Obrigado por assistir.